Eu tenho certeza que você precisa fazer a tecnologia da esquerda do Rio de Janeiro Salve nação corintiana Sim, mais um TB Timão Começando aí pra vocês Mais uma vez o ano era 2016 Jogo válido pela Copa Libertadores da América O Corinthians ele massacrou a equipe do Cobressal do Chile na área da Corinthians Eu lembro que esse jogo, mano, o busão, a caravana que a gente foi Tinha dado pau no caminho, o pneu tinha estourado A gente chegou, tava o quê? 15 minutos do primeiro tempo, mais ou menos Eu sou uma pessoa que não gosta de entrar atrasado no estádio Eu lembro quando eu pisei dentro do estádio e já tinha saído o primeiro gol do Corinthians Foi tanto gol, o Corinthians ele ganhou do Cobressal de 6 a 0 Foi tanto gol que eu me lembro, eu não consegui registrar todos Mas o gol mais importante da noite eu consegui registrar Que foi o gol que levou pela primeira vez o Corinthians ao prêmio Puskas da FIFA O gol marcado por Marloni num cruzamento lindo do Edilson Cachaça barriga de cabela véia Enfim, foi um gol laço, um gol lindo E eu registrei esse gol e vai estar passando pra vocês aí na tela agora Demorou? Tá aí onde liga o Sederboli, faz uma grande devolução Devolve muito bem pro Edilson Lá no meio, tá agora O gol do Corinthians E mais um lindo gol na área Levanta o torcedor porque a jogada é toda bem feita A abertura do Luciano, a devolução pro Edilson O cruzamento, batou no peito E aí, um voleio espetacular pro fundo do gol Grande lance, grande gol Marloni camisa 8 o segundo dele O Corinthians faz 3 a 0 Tá vendo um jogo de campeonato europeu E fiquei prestando atenção na reação das torcidas Sim, como vocês estão percebendo, a qualidade dos vídeos que eu falo dos gols Não tá muito boa porque era no começo do canal Quando eu ainda tava aprendendo a gravar Quando eu tava aprendendo a editar Aí foi desse jeito, mas enfim Eu tava atrás desse gol, eu registrei esse golaço Que foi o prêmio Puskas da FIFA E só não ganhou porque era o Corinthians, né? O Corinthians tava lá E era o Corinthians contra o mundo inteiro E como era votação online Tipo, você mesmo votava Um monte de gente, um monte de ante Acabou votando num outro gol lá Que, ao meu ponto de vista Não foi tão lindo igual o gol do Marloni Mas fazer o quê? O Corinthians, pela primeira vez Foi ao prêmio Puskas Levado por Marloni É isso, nossa corintiana Espero que vocês tenham gostado desse tebetimão Então não esqueça de deixar o seu like Compartilhar e se inscrever no canal Pra fortalecer cada vez mais o nosso tramo Demorou? Tamo junto sempre E vai Corinthians, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho